E aí gente, beleza? E bem-vindos a mais um Deu Vontade de Jogar, dessa vez Earth Defense Force, um jogo que o Kong me aconselhou bastante a jogar esse jogo, e eu também já vi alguns vídeos desse jogo, e esse jogo é absurdamente estúpido, que é maravilhoso pra fazer, e um Deu Vontade de Jogar, então é isso que nós vamos jogar, yes, vamos nessa, e sim, vou usar mesmo, tá bom, enche o saco, só vamos começar. Vamos começar, Start Mission, Class, isso aqui, tem um monte de coisa, vamos configurar pelo menos esse negócio. Ah, maravilha, então vamos ver as classes, se eu não me engano tem 3, tem 4 classes, né? Uh, que legal, mano esse cara é demais, esse cara é muito da hora, é com ele que eu vou, cara. Ah, eu posso escolher o que? Ah, tá, as armas, uh, hum, beleza, eu ouvi dizer que isso que é da hora. Mano, eu posso ter duas metralhadoras, pra que que eu vou querer um shield, cara? Você tá brincando, eu quero ter duas metralhadoras. Mano, eu tô pronto, olha isso cara, pra que que eu vou querer um escudo? Mano, que da hora, isso vai ser muito da hora. Ah, sim, missão 1, eu quero, hum, eu imagino que o modo normal deveria estar aqui no meio, e eu sei que eu ganho mais armas da hora se eu fizer nos modos mais difíceis. Então, vamos pro Hardest, que deve ser tipo o modo Hard, só que eles realmente não fazem ideia de como fazer essa categorização de modos, né? E começou! Formigas gigantescas! Maravilha, é exatamente esse jogo que o Kou falou. Yes, vamos nessa! Nossa, nossa, eu sou tão lento assim. É, sim, acho que todo mundo disse, sim, você é assim, senhor! Obrigado, gente! Não era isso que eu queria fazer. Como que eu rolo? Eita, que que é isso? Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou começar a atirar. Eu tô atirando? Como que eu atiro? Ah! Eita, eu vou! Isso não é atirar. Como que eu atiro? Mano, eu realmente não consigo. Ah, tá! Ele demora um bilhão de anos pra poder atirar. Ah! Tá! Isso é um lixo, mas tudo bem, cara. Eu... É só eu começar a atirar dois anos antes de chegar um inseto em mim. Eu acho que eu fiz certinho! Yes! Tomem, seus malditos! Tá, é só eu fazer assim. Eu seguro um... Nossa, mano! Meu corpo vira estranhamente enquanto eu faço isso. E daí, quando eu estiver recarregando o outro... Daí, eu já começo a carregar aqui... Não, não, não! Sai daqui, filho da puta! Sai daqui, filho da puta! Sai daqui, filho da puta! Yeah! Eu tenho um atrás de mim! Alguém explodiu ele! Nossa, tem muita gente aqui! Sai daqui! Sai! Nossa, mano! Hum, vamos atirar com tudo! Com as duas! Nossa, mano! Eu tô muito ferrado! Hum... Como que recarrega? Como que recarrega? Me carrega! Ah, socorro! Não! Alguém me ajuda! Eu atira! Atira! Atira, mata! Eu consegui recarregar! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Atira nele! Atira nele antes que eu morra! Eu tô morrendo! Atira nele! Mano, cara, dá pra você parar. Mano, é sério. Você tá me levando direto pra eles, cara. Para com isso. Mano, essa arma é realmente muito ruim. Não, não, não. Não, não, não. Acabou a minha bala. Ah tá, não era eu que tava atirando nele. Eu vi que tava dando muito certo pra situação. Eita, porra, não! Sai, me solta, 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 atira nele, atira nele. Atira nele com qualquer uma das suas, suas armas, tipo, seu filho da puta! Isso tá realmente difícil, né? Vamos tentar com a outra arma, então. Tá, essa arma parece ser interessante, na verdade. Se é que sou eu mesmo que tô explodindo esses monstros. Eu não tenho certeza. Tá, isso definitivamente não fui eu. Não, 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 não. Será que é? Será que é? Um headshot for the outstrikes! Eu perguntei sem querer! Eita, porra! Nossa, mano! Nossa, mano! Caramba! Eu tô atirando pra todo quanto é lado. Eu não sei o que tá acontecendo. Me pegaram! Me pegaram, socorro, time! Time! Me ajuda! Legal! Eu acho que eu destruí a coisa que tava me pegando. Tem muito mais coisa aqui em volta! Cacete! Tá! Eu acho que eu consegui me livrar! Eu acho que eu consegui me livrar! Sobe! Sobe nessa putega! Sobe! Não! É pra você subir! Ai, caramba! Não! Não! Maldito! Não! Não era assim que eu queria subir! Filho da mãe! Atira! Atira! Ah! Consegui! Ah! Caramba! Ah! Nossa, eu sou muito lento, cara! Eu realmente sou muito lento! Tá! Vixe, tem muito mais lá! Tá, deixa eu pegar todo o armor e as armas! Armors e armors! Tô pronto! Tô pronto pra mais! Nossa, tem muito mais, tem muito mais! Eu não tô pronto pra tanto mais assim! Caramba! Ah, beleza! Eu acho que eu realmente tô ajudando! Eu realmente acho que eu tô ajudando! Que legal! Uh! Eu acho que eu ajudei! Ai! Mano, esse jogo é muito benedonho, cara! E muito da hora, ao mesmo tempo! Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não! Tem uma... Não, não, não! Ferrou! 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 Usa isso! Isso! De novo! Yes! Nossa, mano, eu tô muito morto! Tô muito morto! Eu tô muito morto! Tem alguém aqui! Tem alguém aqui! Tem mais gente aqui! Tem mais formigas! Aqui! Ih! Ih, cadê? Tem mais uma! Ah! Ah! Yes! Seus trouxas! Pronto pra eu voltar pra batalha! Ah, não! Eu não tava tão pronto assim! Cacete! Não! Droga! Maldito! Morre! Solta! Me solta, filho da mãe! Droga! Eu não tava tão pronto no final das contas! Ah! 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 Atira! Por favor! Beleza! Obrigado! Eu tenho que pegar todos os negócios enquanto isso! Mas em breve eles vão ter uma espécie endangereada! Não tem ninguém! Mano! Eu tenho que pegar uma formiga, velho! Cacete! Eu preciso pegar o negócio de recuperar a vida! Eu preciso pegar o negócio de recuperar a vida antes de chegar! Não! 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 Ih! Ai, caramba! Eu tô muito ferrado! Eu tô muito ferrado! E aí, tanque! Beleza? Eu não deveria estar aqui! Não! Filho da mãe! Explode! Explode! Mata essa bodega! Mata essa bodega! Mata essa bodega! Vai! Vai rápido! Rápido! Nossa, mano! Me solta, filho da puta! Me solta, filho da puta! Eu acho que ele me soltou, filho da puta! Mas eu tô indo no meio de um monte de filho da puta! Cacete, mano! Que isso! Nooo! Nossa! Caralho, mano! Tá! Eu acho que eu não estou no nível certo pra isso! E eu realmente acho que eu não estou no nível certo pra isso! Hehehehe! Yes! Bem mais fácil! Yes! Aaaaaah! Não, tirem missa no nosso próprio tanque, seus estúpidos! Seus estúpidos! Vittles! Ah! Ah! Oi! Ah! Oi! Não! Não, droga! Não devia ter cancelado! Não! Saco! Uh! Yes! Maravilha! Ah! Uh! Eita! Uh! Uh! Nossa, tem muita coisa acontecendo aqui! Oi! Eu não deveria estar aqui! Eu definitivamente não deveria estar aqui! Ah! Beleza! Eu tô bem! Uh! Isso! Ah! Beleza! Tá tudo certo! Cara, esse jogo é muito louco! Olha só isso, mano! Esse jogo é muito bom, cara! Nossa! Gente! É só uma formiga! Não precisa quebr... Nossa, mano! A gente... A gente destruiu a cidade inteira, cara! Ah... Legal! Por mim, tudo bem! Maldição! Solta! Eita porra! Nossa! Mano! Eu espero que não tenha queda! Puta que o pariu! Não tem dano! Não tem dano de queda! Não tem dano de queda! Seus filhos da puta! Você sabe quanto vai demorar pra mim chegar de novo na porra do lugar que a gente tava! Ah, meu saco! Eu tô chegando gente, calma que eu tô chegando, e tem, nossa, tem um bilhão de bichos vindo ali, ah, eu tô com a arma errada, tudo bem, vamo nessa gente, eu tô com as minhas duas metralhadoras preparadas, nooo, eu vou atirar com as duas que se dane, aaaaaaah, nooo, nossa, mano, alguém vai me pegar aqui daqui a pouco, nossa, ah, eu tô muito ferrado, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer, não, eu não sei quem que tá me segurando, eu tô atirando pra algum lugar, não, nossa, me tacando de novo, não, ela tá aqui ainda, ainda tem uma filha da puta aqui, cara, maldita, ah, eu acho que ainda tem uma aqui, ela tá meio que aqui embaixo, filha da puta não, como você fez isso, hum, cacete, mano, não, levanta, eu não tô vendo nada, até eu tô cercado, cara, eu tô muito ferrado, nossa, mano, filha da puta, não, não, mano, tem muitas aqui, cara, tem muitas, tem muitas, socorro, não, eu sou um gordo, eu não consigo correr, não, mano, tem muitas, tem muitas, tem muitas, eu tô muito ferrado, cara, eu tô muito ferrado, cara, não, nossa, mano, não, tá, eu acho que o problema é ser esse cara, esse cara parece ser da hora, mas ele não é muito muito da hora, hum, vamos escolher uma outra classe, tá, vamos ser esse cara aqui, e, hum, as armas, hum, isso aqui é o que, tá, ele lança míssel, mano, maravilha, eu tenho certeza que, ah, eu posso jogar no máximo da cor, da hora, o meu carinha personalizado, que legal, mano, é ele mesmo, cara, é com ele mesmo, e porque eu tô me sentindo confiante, eu vou jogar de novo no Hardest, eu tenho certeza que agora vai, tá bom, eu faço no médio, no Hard, seja lá o quê, cacete, esse jogo é difícil, mano, ah, eu já cansei de explodir a minha própria cara, atirando um míssel num cara do meu lado, oh, maldito, tá bom, vamos nessa, dessa vez eu sei que a gente consegue passar por essa leva de monte de bichos vindo que nem os doidos, ahn, 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 isso é muito merdaio, ahn, ahn, ta porra, ahn, dane-se os tanques, cara, eu vou sair daqui. Cê é louco, cara. Não, não, não. Putz, saco. Eu fiz de novo. Não, não, maldito. Não, sai daqui, seus filhos da puta. Sai, eu fiz de novo, de novo. Não, não. Nossa, não. Não, não, eu tô no meio de muitas, eu tô no meio de muitas. Eu tô no meio de muitas, eu tô muito ferrado. Mano. Não é possível, cara. Eu não consegui passar na primeira fase. Esse barulho não é nem um pouco mais confortável. Mano, se eu não conseguir agora... Se eu não conseguir agora, eu juro que eu vou ficar muito puto comigo mesmo. Completou a missão. Não, peraí, peraí. Tem loot aqui. Tem loot aqui. Peraí, tem mais loot. Tem mais muito loot. É por aqui. Yes, eu consegui. Eu consegui um monte de arma... De arma... Nova. Que eu não faço ideia. Tudo é level zero? É isso? Eu realmente queria ter tentado. Eu realmente queria ter tentado completar no nível mais difícil. Me demora muito mais do que deveria. Ai, que saco. Ai, que saco. Ai, que saco. Tá, dessa vez eu vou com a winged driver. Segunda fase. Ai, ai. Ai, ai. Ela realmente voa. Mano, isso é bom. Porque tipo... Eles não vão me matar. Eu acho. Com isso. Ah, como que eu atiro? Eita Nossa Que arma horrorosa Uh, eita porra Mano, isso é muito da hora Ah, pera aí, o meu voo acaba? Não, mas eu recarrego, né? Beleza Mano, olha que maravilha Eu consigo matar eles todos daqui de cima Sem fazer nada Que maravilha, cara Que da hora Ah, pera aí Isso também consome o meu negócio de voar também? Ah, tá Então eu meio que não posso fazer isso voando Hum Tá, tudo bem Eu posso ficar aqui sem problemas Mano, a primeira leva foi fácil com ela É só eu subir agora de novo lá pra cima E daí eu fico num lugar que eles não conseguem Me pegar Maravilha Esse prédio não é muito legal Vamos pra esse aqui Ah, cadê eles? Ah, eles estão lá na frente Tudo bem, eu vou atirar deles daqui Eita Esse maldito tá atacando coisas em mim Ah Cadê você? Maldito Não Ai, caramba Tá, aqui Não, pera aí Maldito formiga Yes Toma, seu trouxa Você precisa proteger os cidadãos Cara, eu tava atirando em mim aqui Eu nem tinha percebido de tão vez o que ele é Ah Ai, droga Maldição Isso também acontece Saco Ah Mais alguém aqui? Não De novo não Ah Tá bom, eu sei voar Legal Ah, é a única pessoa que tá viva até aqui Eu preciso pegar o loot Dá licença Gente, mata a última carinha que tá lá Eu, enquanto isso, vou pegando loot Pegando mais vida Vocês ainda não mataram ele? Caramba Tá bom, eu mato Oh, caramba Eu destruí tudo aqui Eu não consigo ver onde tá o loot Que eu tava tentando ver por aqui Ah Droga, eu não devia ter destruído esse prédio Eu podia subir nele Saco Já acabou? Não Não Tem mais loot aqui Tem mais loot Não Ah Mano, isso foi bem mais fácil do que a primeira missão Yeah Eu peguei umas armas level mais alto Mano, a próxima missão eu vou tentar com a menininha de novo E com um nível mais hard ainda Mano, vamos lá Hardest Mano, essa menininha é muito boa Principalmente pelo fato de que você fica escondido a luta inteira E os seus aliados tentam matar o resto Mas enfim Ela é muito boa Caramba Eu consegui tirar muitas pessoas com isso É Formigas, eu quis dizer Formigas Ah Se dane, vai Vamos tacar isso nele Ah, porra Essa arma nova que eu peguei é da hora, hein Cara, essa arma é muito engraçada O que não é engraçado é que eu tô overload E tem bichos atrás de mim Ah Ah Tá, beleza Ah, eu preciso Eu realmente preciso recuperar minha vida Ah, não Não Nossa Como assim Como assim Como assim Quanto eu tava de vida pra ele ter me matado com um Nossa Nossa Viado do caramba Ah 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 Essa foi da hora Ah Ah Essa foi muito louca, cara Ah Ah Nossa Nossa De novo De novo Cacete, mano Ela tirou muito Ela tirou muita vida Ela tirou muita vida Nossa Filha da puta Nossa Filha da puta Nossa Eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo Não Não Aonde eu saí daqui Opa Não 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 Ah Isso não foi legal Não 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 Eu perdi Sem querer Droga Nós ainda temos trabalho Para fazer Sim, senhor Há força em números Eu sinto que nós podemos perder Eu sou o meu pior inimigo, cara Eu sou o meu pior inimigo Mano Essa arma é da hora Você tem que tomar cuidado É por isso mesmo Que eu tenho que tomar cuidado Maldito 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 Para vocês dois Para vocês três Todo mundo que tá fazendo isso Cacete Hum Hum Beleza Ah Tem mais Ah Mas a gente tem agora ajuda É isso Ah Eu não quero pegar Eu vou pegar isso caso eu precise Hum Tá bom Vamos nessa Ah São São minhas amiguinhas que voam Legal Não tem muito lugar para mim subir aqui e me esconder, né Isso não é muito legal Isso não é muito legal Mas tudo bem Eu confio nas minhas habilidades Como menininha Minhas habilidades de menininha Não tem mais Não tem mais Não é muito legal Não tem mais Não tem mais Não tem mais Matou de prima. Se eu ficar nessa tela aqui até eles matarem todo mundo, eu consigo passar de fase? Eu realmente vou testar isso. Tá. Mataram. E aí? Eu consigo passar de fase? Mesmo morto? E são não? Troca! Vai, mano. Eu consigo. Eu sei que eu consigo. Eu até peguei uma arma nova aqui. Nossa! Isso é muito perigoso. Essa arma é muito perigosa. É muito perigosa pra estar nas minhas mãos. Ah, caramba. Nossa, eu falei! Nossa, cara! Isso não deveria estar nas minhas mãos. Cara, essa arma é muito legal, cara. Essa arma é muito legal. Eu realmente espero que eu não esteja acertando os meus companheiros, cara. Porque essa arma é muito legal. Ah, tá bom. Eu espero que eu não acerte ninguém da minha equipe. Nossa, eu acertei muito os caras da minha equipe. Tá bom. Não, filho da mãe! Não! 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 Agora é só torcer pra que as porcaria desses winged drivers... Winged drivers... Sei lá como se chama a porcaria das menininhas que eu sou. Ahn... Ajudem. E... Vai torcer também pra que eu não morra. Por algum motivo. Como esses, né? Que são eu mesmo os motivos. Sai da minha frente, por favor. Eu sou bem espalhafatoso atacando, cara. Eu sou definitivamente bem espalhafatoso. Ahn... Nossa, mano. Tem muitos e eles estão vindo pra cá. Ahn... Não, não. Isso não foi uma boa hora pra isso acontecer, cara. Não! Não! Filho da mãe! Não! Chega dessa boneca! Eu não consigo! Eu realmente não consigo, cara. Eu realmente não consigo. Tá bom, eu diminuo um nível só. Mas só um nível, cara. Só um nível. Eu vou ficar muito puto nisso. Mas eu vou diminuir só um nível. É a terceira missão. Como que eu não consigo a terceira missão? Tá, foi tudo bem mais fácil. Aqui até agora. É só eu não estragar tudo no final. Como eu não deveria ter feito das outras vezes. Tá bom. Vamos nessa, mano. Deixa comigo agora. Ó, eu vou subir nesse prédio. Eu vou tacar muita bomba neles, mano. Muita bomba neles. Olha que mira da hora que eu tenho daqui. Que visão da hora que eu tenho daqui. Mano! Ai, cara. Tem um louco já atirando em mim. Eu vou tacar uns missus lá onde estão o pessoal dos Wing Divers. Sei lá. As menininhas. As menininhas como eu. E agora eu vou pegar o loot daqui. Aproveitar enquanto eu posso. Mano, a gente tá ganhando. A gente ganhou. A gente ganhou. Eu acho que a gente ganhou. Não é possível que tenha mais coisa. Não, não. Pera aí. Não acaba ainda, não. Tem loot. A gente ganhou. Tá. Ah, tem um aqui. Tem uma arma aqui. Beleza. Ah, consegui. Ah, eu consegui. Eu consegui passar da terceira fase. Cara, esse jogo é muito difícil. Claro que eu tentei fazer as fases mais difíceis. Mas esse jogo é muito difícil. Mas ele é muito divertido, cara. Tem alguma coisa muito divertida em você tacar muitas e muitas bombas em insetos gigantes. Explodir a cidade inteira. Como se você não ligasse pra absolutamente nada. Tem alguma coisa muito legal nesse jogo, cara. Ele realmente é muito bom, mano. Mas isso é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se deu vontade de jogar. Esse jogo é muito bom. Dê um like favorito. Comenta e se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Toma, faquinha. Toma, faquinha. Toma, faquinha. Toma, faquinha. Não, filho da p... Eles me descobriram.